E aí galera, Sabadão, Boituva, CNP, Centro Nacional de Paraquedismo Estamos aqui na Queda Livre para fazer mais um salto E o cara que veio aqui e salta com a gente é o... Guilherme E aí Guilherme, tudo jóia? Já saltou uma vez? Uma vez Agora o segundo é melhor E aí, apresenta a galera que está contigo aí Rafael, André E aí galera, tudo jóia? A galera que já saltou? Valeu E aí, vamos ver como a gente faz para sair do avião? Vamos Chega aqui, deita de barriga Lembra primeiramente a mão na lateral Aqui ó Não está muito bom É pior quando bater a cabeça mesmo no avião Ó Aí garoto Vai rapaz Vai rapaz É 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, meu velho, tira aqui, tira aqui Parabéns pelo Tato, seja bem-vindo, espero que vocês tenham gostado Foi bom? Muito bom, cara Falou, Gui É nóis, Guilherme, Sansei, queda livre, valeu